Os funcionários do Grupo de Apoio da Escola Pública apoiamos a candidatura do atual deputado estadual Carlos Janazzi que muito tem feito pela nossa categoria temos muito que agradecer e apoiamos a pré-candidata Luciene Calocante para a deputada federal, conte sempre com o nosso apoio e nós apoiamos a deputada